Deixa eu te fazer uma pergunta, Leonel. Como você começou com a fotografia de PET? Olha, minha experiência em fotografia PET, já estou cumprindo 22 anos, olha, quanto tempo, não? É dedicado a focalizar este mundo, este segmento, porque na vida você tem que focalizar. Não dá para estar em diferentes segmentos e ser o melhor. Eu acho que você se vai destacar sempre quando você escolhe um segmento. É grato, porque trabalhar com animais é um enriquecimento gratuito. Um sentimento entre câmera fotográfica e animais, a união, o link, é um link perfeito. Então, isso é a melhor terapia que a gente pode fazer na vida. Quem é Leonel Falcón? Olha a pergunta que fizeram para mim agora. Quem eu sou? Eu sou Leonel Falcón. Aria PET, fotografia, amar, fotografia animais. Um sentimento, uma união. Isso é maravilhoso. Há 22 anos que estou na área de fotografia PET. Olha, quanto tempo, não? Feliz, né? Feliz, porque realmente trabalhar com animais, não tem nada mais lindo e gratuito na vida. Então, por isso que estou aqui, para falar um pouquinho com vocês e a história pessoal, como das câmaras também. Ok? Como começar com a fotografia PET? Olha, tem vários caminhos para poder começar dentro da área PET. O importante é você decidir qual é o segmento que realmente você gosta. Se você realmente gosta de verdade a fotografia, gosta de animais, não duvide que você já tenha uma união, um link perfeito para poder conquistar uma boa imagem. O resto vai depender da sensibilidade, da criatividade, da composição, milhares de outras coisas, óbvio, não? Mas o gosto da pessoa, não? E que você vai descobrir com o tempo. Porque trabalhar com animais, você tem que ter muita paciência, ser uma pessoa calma. O lugar, o lugar tem que ser calmo. Pode ter música também. Lógico, uma música suave, leve, para atrair. Trabalhar com respectivos petiscos, brinquedos, coisas que chamem a atenção ao animal. E a partir daí, obviamente, vai conquistar boas imagens. Nesses 22 anos de fotografia com PET, com certeza você teve várias histórias para contar para a gente. Mas me conta uma que foi realmente muito emocionante para você. Oi, amigo, que pergunta, que pergunta difícil. Porque tem milhares de histórias, mas, logicamente, não vai dar para poder falar tantas. Então, vou falar só de uma. A última, que faz pouquinho tempo, que eu estive fazendo vários ensaios aí, com diferentes PETs especiais. Especiales porque cada um tem uma história. uns estão faltando uma pachinha, outros estão faltando um óleo. Coisas muito conmovedoras. Por um lado, triste. E, por outro lado, enxergo como muito amor, porque o amor que estão entregando os donos, os pais, os animais especiais, realmente, eles merecem um aplauso, um aplauso de empenho, porque, realmente, eu vejo as coisas, o carinho, o afeto, a calidez do amor para eles. É maravilhoso. Não dá para descrever realmente em palavras. Só o momento de poder ver e estar do lado e poder fotografar. Tem um momento que caem as lágrimas, porque tem alguns que são uma coisa tão pura, tão mega. Pura são todos, os animais são todos puros. Eles são espontâneos. Não é como nós. A gente tem que fazer uma produção antes de sair. Tem que trabalhar as imagens com um Photoshop. Tem que fazer coisas que eu não faço, porque eu procuro retratar a alma dos animais. Esse é o pequeno detalhe. Fala um pouquinho de como você conheceu o Oldville, sua relação com Abdala, com a loja. Fala um pouquinho da sua experiência com a gente. Olha, realmente, o conhecimento com Abdala foi em uma exposição. A partir dessa exposição ficou uma sintonia muito boa e já há alguns anos e aqui estamos. Estamos juntos sempre em uma união de poder testar as câmaras e poder fazer uma união também de trabalhos. E todas essas coisas são muito boas. Eu queria sempre indicar a meus amigos, colegas, toda pessoa que está começando pode fazer um teste desse drive aqui. Com certeza, vai ser muito bem atendido. Tem uma equipe maravilhosa. Então, eu acho que vocês podem vir e fazer um teste como eu fiz a primeira vez e fiquei apasionado com todos os equipamentos que tem aqui e a atenção. Então, fechou isso. Combinou. Perfeito. Obrigado, amigo Abdala, por sempre estar presente. E você nunca tinha fotografado de Sony, né? Fala pra mim como foi fotografar com a Sony A9, que é uma câmera top de linha da Sony e uma 24-70 2.8 GM. Olha, realmente a experiência, minha primeira experiência com esta câmera, realmente não tinha fotografado. Eu fotografei com outras marcas, mas esta experiência realmente da Sony A9. Só que não usei esta lente, usei uma 24-70 2.8. Uff, maravilhoso. Uff, sem palavras, realmente. A qualidade, a definição, as cores, não, sinceramente, a profundidade, maravilhosa. Realmente, espero continuar fotografando, fazer retratos, que adoro fazer retratos, sempre. Minha história é essa, retratos e fotografar a alma dos animais. Isso mesmo. Tchau. Tchau. Tchau.